Mãos. Mãos que colhem. Mãos que acolhem. Mãos talentosas. Mãos de muito trabalho. Mãos de muita história. Mãos que apontam um futuro. Mãos que resistiram e que seguem unidas. Com mãos que nunca nos faltaram. Quem nunca nos faltou, aceitou um novo chamado. Em uma construção inédita, inovadora e representativa, Olívio Dutra terá novamente seu nome na urna, nas ruas e nas redes. E como sempre, na sua história, Olívio não estará sozinho. A construção será coletiva, mas com as mesmas bandeiras históricas. A bandeira da igualdade, da justiça social, da esperança e da construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Para recuperar o nosso legado, para construir um novo tempo, para seguir lutando, é que Olívio se apresenta outra vez, como Lula e Edgar Preto. Em uma nova trincheira, mas com a mesma força e coragem de sempre. Pelos mais humildes. Pela juventude. Pelos negros e índios. Pelas mulheres. Pelos LGBTQIA+. Pelo Rio Grande. Para que as nossas bandeiras nunca parem de tremular. Para que o nosso povo nunca deixe de sonhar. Para que não tentem outra vez apagar o nosso brilho e a nossa história. Porque quando não estivermos mais aqui para levantarmos as nossas bandeiras, sabemos que a nossa gente continuará levantando. Cada uma delas. Olívio Dutra de novo. Como sempre. Nosso galo missioneiro. Um gaúcho de verdade.